8h44, gente, um achado macabro durante o dia de ontem. Trabalhadores que atuam na limpeza pública estavam numa área de mata. Essa daí, olha só, bairro Jardim Botânico, aqui em Curitiba, pertinho ali do Hospital Cajuru, que fica no Jardim Botânico, Cristo Rei, na verdade, né? São bairros quase que da região central aqui de Curitiba. Essa situação aconteceu ontem à tarde. Funcionários de uma empresa que presta serviços para a Prefeitura faziam um corte do mato, ali, beirando a Avenida Afonso Camargo, próximo à linha do trem. E aí, de repente, se depararam com uma ossada, que estava numa valeta, perdão, que fica nos fundos de um barracão abandonado. Os trabalhadores encontraram um crânio humano e outros ossos espalhados. Ao lado dos ossos, a polícia achou o que parece ser um resíduo de coquetel molotov, a princípio usado por criminosos para se livrarem do corpo. Quando eles têm ali, principalmente questão do tribunal do crime, decreto à sentença de morte de algumas pessoas, usam essa modalidade, chamada por eles próprios, os bandidos de micro-ondas, queimam os corpos. Alguns ossos estavam parcialmente queimados. E, segundo a perícia, outros até que não. Não foi possível determinar se a vítima era um homem, uma mulher, e nem tão pouco a causa da morte. De repente, pode ter tido algum outro ferimento antes de ser queimado? A polícia, no local, não conseguiu apurar. Foram recolhidos os ossos pelo pessoal do Instituto Médico Legal e o caso, claro, agora passa a ser investigado pela Polícia Civil na capital paranaense. Que cena, hein, gente? Cena macabra ontem, durante o dia, aqui no bairro Jardim Botânico, em Curitiba. Então, vamos lá.